Meu Deus! Apareceu um zumbi no final do trailer de Assassin's Creed Mirage? Eita pega! O que era aquilo? E como vai ter ligação com o personagem? Bom, não era um zumbi, tá pessoal? Eu já vi muita gente comentando isso, não era um zumbi, tá? Mas um ser bem característico no qual você já, sim, você já ouviu falar e nesse vídeo nós vamos abordar essa questão. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com você? Como é que tá o hype do dia, meu? Comigo tá tudo beleza. E nesse vídeo nós vamos falar mais uma vez de Assassin's Creed Mirage, esse que chegou arrebentando com o CG, que, como sempre, né? CG da Ubisoft vende feito água ao produto. Mas é claro, a gente torce pra que o jogo seja tão bom quanto. Até lá, vamos esperar aí, né? Sair alguma coisa in-game e torcer, tá? Neste vídeo em questão, como eu falei agora no início, né? Nós vamos falar sobre aquela criatura medonha que aparece no final do trailer de Mirage e que muita gente ficou na dúvida aí, sem entender o que seria aquilo, é mitologia de novo, não é? Como é que vai ligar aquilo ao personagem? Bom, eu acho que depois desse vídeo você vai entender, eu vou dar as minhas opiniões, o que eu acredito. E aí eu quero, obviamente, saber o que você pensa sobre tudo isso, tá? Não se esqueça de compartilhar o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema, tá? É importantíssimo a sua colaboração. Deixe o seu like. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e se você já é e não está recebendo as notificações, na descrição temos links de grupos onde você pode participar e lá pessoalmente eu vou e aviso sobre tudo, beleza? Seja membro também do canal pra dar uma força extra, ganhar uns benefícios exclusivos e siga o Lil nas redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter, no TikTok, os links estão todos na descrição, vai ser demais recebê-los lá. Caras, vocês obviamente notaram que no final do trailer, bem quando o Bassin consegue matar aquele membro da Ordem dos Anciões, né? E tá coletando ali o seu sangue na pena dentro do Corredor da Morte, aparece aí uma criatura, né? Na qual assusta o personagem e então o trailer termina. O que é isso? Isso é realmente um zumbi, mano? Parece, né? Mas será mesmo? Galera, vamos desmistificar isso, tá? Esse ser que aparece no final é um djinn, tá? E isso foi confirmado pelos próprios diretores do jogo em entrevistas pós-eventos. Djinns são entidades mitológicas que mudam de forma e eles estão presentes em muitas histórias do Oriente Médio, né? Histórias árabes e tal. Eles podem ser maléficos ou também benéficos, né? Existem algumas histórias que falam muito bem desses seres, como sendo seres protetores, seres que ajudam e tal. E tem outras que descrevem esses caras tão prabos como seres de fogo, né? Seres que maltratam, auxiliam a maldade, cara, um monte de coisa também. Então, assim, pode ser as duas coisas, né? Pode ser amigável ou pode não ser. Mas é fato que desde criança, você, é, você que tá assistindo esse vídeo, você já teve uma relação bem amigável com um deles. É verdade, sim. O gênio da lâmpada de Aladim é uma adaptação de um djinn. Ele foi inspirado nessa história árabe. Embora na história da Disney tudo seja muito bonitinho e fofinho e tal, né? Algumas histórias, como eu falei, os descrevem bem diferente. É dito que eles tinham um livre arbítrio, né? Diferente do que a gente vê na Disney e tal, pá. E poderes, sim, muito além da compreensão humana. Não é certo aí a data, né? E fatos concretos sobre quando essa lenda surgiu, né? Mas algumas matérias sobre eles dizem que esses espíritos, eles inspiraram a introdução do islamismo no mundo árabe antes mesmo do século VII. Eles são citados até mesmo no ancorão, tá? Se eu não me engano, mas não adorados pela fé islâmica, mesmo tendo aí uma forte presença na cultura daquela época. Alguns realmente acreditavam que tinham, né? O seu djinn pessoal, né? Como companhia pessoal. Talvez algo aí como o que hoje a gente chama de anjo da guarda, santo protetor, entidade protetor, sei lá. Lá eram os djinns. Eu tava dando uma pesquisada, né? Rápida aí. E eles são realmente muito interessantes. Depois eu até aconselho, né? Vocês depois dão uma olhada e tal, porque vale a pena. Segundo alguns estudiosos, essas entidades, elas viviam como humanos, sabe? Casando, tendo filhos, dormindo, comendo e tal. Uma vida normal. Mas como eles eram tidos como bidimensionais, né? Eles conseguiam viver não só no nosso mundo, mas num mundo invisível também. Outra coisa que favoreciam, né? Essa galera, né? Essas entidades. É a questão de que eles podiam se transformar em qualquer humano ou animal. Obviamente facilitando a sua locomoção entre a gente quando estavam num mundo visível. Uma particularidade, galera, que me chamou bastante atenção é que eles tinham o poder de possuir seres humanos. Olha aí, guarda essa informação aí. Existiam até mesmo procedimentos... Olha só, existiam procedimentos de exorcismo e proteção contra essas entidades, contra os djinns. Eles realmente acreditavam que alguma coisa ali existia e que até mesmo possuía as pessoas. Independente do que seja, né? Alguma coisa acontecia que não era normal. Embora a gente veja, né? Em diversas mitologias onde as pessoas acreditavam nas coisas, mas muitas das vezes não tinham, né? Visões, representações e tal. Nesse caso aqui em específico, parece que o negócio era um pouquinho mais embaixo, mano. Porque existia, né? Pelo que eu li, pelo que eu entendi, existia uma certa manifestação física, cara. É bizarro, mano. É bizarro, é bizarro. Harib Al-Shukai, um exorcista da cidade de Bala, em Oman, diz que já tratou mais de 5 mil pessoas. E ele afirma que os djinns existem e que é um fardo que a cidade de Oman carrega. Tem isso, né? Bom, basicamente, djinns são entidades, né? São seres, enfim, espíritos, não sei, né? Que acompanham as pessoas. Pra muitos são benéficos, pra outros são tidos como demônios. Podem possuir pessoas, inspiraram o gênio da lâmpada de Aladim e é algo muito conhecido no Oriente Médio. Mas tá, agora que você entende um pouco sobre eles, como isso poderia se encaixar em Assassin's Creed Mirage? Primeiro, é dito pelos diretores e é enfatizado aí várias vezes que Bassin é um cara que vive atormentado por visões que ele não entende. Uma delas ficou bem clara, né? No Corredor da Morte, que aliás, né? Esses próprios diretores afirmaram que nós veremos muito a presença daquele djinns nesses corredores. Bassin, ele vai se juntar aos ocultos, né? E um dos motivos é porque, aparentemente, essa organização vai ter respostas pra ele sobre essas visões. Quem já jogou e terminou Valhalla sabe muito bem que Bassin é o que nós podemos chamar de reencarnação, né? De um iso precursor representado no jogo como o deus mitológico Loki. Em Valhalla, esse iso, ele já possuiu a mente do ser humano Bassin, que nós iremos conhecer de verdade no Mirage. Esse novo jogo, ele mostra claramente, né? Que nós vamos ver todo o processo de possessão do iso precursor Loki no corpo e mente do Bassin. E a Ubisoft encontrou uma forma meio que certeira de contar isso em Mirage usando a lenda, né? Dos djinns, como eu falei agora há pouco pra vocês, né? Possuíam pessoas. Lembra? É basicamente o que o iso faz aqui. Meu, o que eu tô querendo dizer é que esse jinn é o iso que quer dominar a mente do Bassin. E durante todo o jogo, assim como o Odin ficava conversando e dando pitacos na cabeça da Eivor lá no Valhalla e tal, eu penso que esse ser, esse jinn vai ficar fazendo a mesma coisa cada vez que você cumprir um assassinato black box, né? Que eles chamaram aí um assassinato principal dentro do enredo que eles criaram. Cada vez que a gente matar alguém, nesse corredor da morte, a gente vai trombar com essa criatura, com essa entidade, com esse jinn, que na verdade é o iso, denominado em Valhalla como Loki, tentando possuir a mente e o corpo do personagem. Uma curiosidade, em Valhalla, o iso que queria encarnar na Eivor, ele se apresentava como Odin por ser uma representação de algo que ela acreditava, representava, adorava e temia. Faz todo sentido que aqui, este iso esteja se apresentando para o Bassin como algo que ele conheça dentro das suas crenças. Se ele aparecesse todo luminoso e cheio de adornos iso, talvez isso assustasse o Bassin. Mas aparecendo como algo já enraizado nas crenças locais, talvez seja uma maneira mais astuta de convencer o Bassin a ceder, né? Aliás, lembrem-se que, como eu falei, algumas lendas descrevem esses seres como sendo muito bons, ajudadores e protetores. E se essa for a chave para o iso, né? Possuir a mente dele, se passando por alguém, por um espírito, uma entidade boa que quer ajudar e tal. Bom, no final, a gente já sabe o que vai acontecer, mas eu ainda espero surpresas. E um adendo aqui, tá? Um adendo aqui. O fato de eu dizer que faz sentido aparecer desse jeito não significa que é o que eu queria, tá? Beleza? Eu sempre falei aqui no canal, e eu ainda bato o martelo nisso, que eu adoraria que os isos voltassem a ser representados como eles realmente eram. E apareciam lá no início da franquia, todos dourados, luminosos e tal. Aquilo era muito foda. Como fã, eu prefiro que continuasse sendo daquela maneira. Mas eu entendo, tá? Eu entendo como eles fizeram lá no Valhalla, a maneira que eles quiseram representar e tal. E como aparentemente, eu não tô afirmando, tudo isso aqui é suposição, tá? Como aparentemente, esse iso vai se apresentar nesse game, sendo um teen. Ok, faz sentido. Eu só espero que fique nisso. Eu só espero que a questão mitológica, né, de Mirage fique nisso, né? E tem aquela outra coisa, né? Eles estão respeitando demais os jogos antigos com Mirage. Vai que em um determinado momento, sei lá, no instante da possessão, né, definitiva aí, a máscara mitológica caia e o Bas se enxergue, né? O nisso de verdade, como o Ezio viu lá, a Minerva lá atrás. Não sei, mano, sei lá, né? Sei lá, enfim. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o que é, né, aquela criatura. E adoraria saber a opinião de vocês a respeito disso, mano. Como você acha que vai desenrolar isso aí? Você acha que foi uma ideia interessante, né? Eles usarem o Jin, que é algo muito conhecido lá no Oriente Médio e tal, e de certa forma até respeitado, né? Eles acreditam mesmo nisso e tal, pra possuir, né, o Basse ou não? O que será que pode acontecer durante o gameplay, durante o jogo? Caras, comentem aqui, tá? Comentem, que eu quero muito saber. Eu tô muito curioso mesmo pra ver a resposta de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela força. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão no coração. Valeu! Você acabou de assistir um vídeo no canal Gamer Liu Games. Muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis. Tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.